Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos jogar Puppet Gamer! Gente, no vídeo de hoje vamos jogar o jogo da memória, um dos jogos mais difíceis que tem no Puppet Gamer. Gente, é dificílimo esse jogo. Vamos ver se a gente consegue chegar num nível bom, né? Quebrar um recorde. Gente, mas antes, deixa eu mostrar pra vocês aí. A gente fez um vídeo molhando esse Puppet aqui na torneira. Mas é uma experiência, galerinha. Eu vejo o pessoal comentando e tal. Aí o que acontece? Foi uma experiência que a gente fez com esse Puppet. Não façam isso na casa de vocês, tá? Que pode danificar. Só que o nosso não danificou. Ele tá do mesmo jeito, ó. Tá vendo aí, galerinha, tá? Não danificou, não aconteceu nada com o nosso Puppet. Ah, tá. Tá do mesmo jeito. Quem não viu esse vídeo, vai aí nos shots do canal. E vocês vão ver esse vídeo. A gente enfiou esse Puppet debaixo da torneira. E afogando ele. Gente, mas foi uma experiência, tá? Tinha o risco dele não funcionar mais. E já funciona esse Puppet. É, só que a Ju tem mais aqui, tá? Se você só tem um, não faça isso. Foi uma experiência pro canal, tá bom, galerinha? Não foi nada demais, né? E não danificou. Mas não façam isso, certo? Então vamos pro desafio de hoje. Qual Puppet você vai escolher, Ju? Foi essa aí? Acho que contou errado, mas tudo bem. Vamos lá? Jogo da memória. Memory game. Ah, não. Memory mode. Memory mode. Ó, tô falando em inglês, Ju. Esse jogo da memória eu acho mais difícil. E quando chega no 4, Hum... Primeiro nível, concluído. Level 2. No nível 2, são 3 bolinhas pra decorar. E no 3 é 4. Ixi, Ju, já perdeu? Já perdi. Nossa, gente, vocês veem? Vamos mais uma. Mais uma pra gente chegar no nível, pelo menos no nível 5, né? Vou arruinar o jogo da memória. Vamos lá. A gente tá indo muito rápido. Eu vim capaz de você perder rápido desse jeito, hein? A Ju gosta de ir muito rápido. Level 2. Level 3. Level 3. São 4. Eita, eu já não perdi. Número 1. Eu duvido quem chegou no nível 10 aí de vocês, galerinha. Eu acho que ninguém conseguiu chegar no nível 10. Ou só chega até o nível 8. Você chegou no 7, Ju. Não, eu só chega no nível 8. Eu não cheguei... Eu não disse que eu cheguei no nível 7. Eu acho que só chega no... Só termina no nível 9. Senão seria impossível. Será que vai até o nível 9? É. Não. Seria impossível, porque ele ia limpar isso aqui tudo. Ia ser difícil poder decorar cada bolinha aqui. É verdade, hein, gente? O nível 10 já seria 11 bolinhas. Nossa! Muito difícil, gente. Para mim, é o mais difícil. É o modo mais difícil é o modo da memória, gente. Não tem mais difícil que esse. Ia ser 10 bolinhas no nível 9. Nível 3. Aí tem... Decorar. Eu não ia lembrar cada bolinha onde que era. É difícil esse jogo. Vamos mais uma tentativa. Quer mudar de pop-it para ver? Se dá mais sorte? Vai com esse mesmo? Esse aqui é o único, tá o melhorzinho. Tem que trocar de todos, porque esse aqui estava trolando a gente. Estava bugando, desligando. Tem que trocar de todo mundo. E cada um é 3. Tem que comprar 9, né? 9. Tem que comprar 9 pilhas. E você trouxe a borboletinha na mudança, Du? A borboletinha ficou lá, hein? Ficou lá? Ficou lá? Nossa. Eu ia tentar consertar a borboletinha. Você já passou cola por cima, pai? Acho que não dá certo mais não, hein? A borboletinha a gente... Ficou de F. A borboletinha ficou para trás. Eu nem lembro. Acho que mãe jogando lixo. Porque quando eu fui ver, a mesa de lá foi já vendida. Então, acho que a mãe jogou no lixo. Oitado da borboleta. Oitado da borboleta. É nível 4. São 5. Lívio 4. Vixi, eu já me perdi. Você já tinha perdido, né? Ah, eu pedi. É difícil. Eu vou até que nível? Porque eu não lembro. Até o 4. É muito difícil, gente. Até o 4. É bem difícil. Tenta no verdinho para ver se dá alguma coisa. Só mais uma tentativa para a gente finalizar o vídeo de hoje. É. Abaixar um pouquinho que é bem alto. Olha. Não deu nenhum. Se eu apertasse lá atrás, eu ia perder. Já estou arriscado, coitado. Aperta. Oxi. Ah, é por causa que ele está bugado, gente. Então, se você for apertar atrás e não perceber que um deles aqui não acendeu a luzinha, quer dizer que não deu certo. Tinha que apertar de novo. Só que eu não vi. E perdi. É. Realmente é o jogo mais difícil que tem do Pop It Game, gente. É o jogo da memória. Quem chegou no nível legal aí, fala aí nos comentários, gente. Tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal. E tchau. 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 Tchau.